E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World FA-18C Hornet, fazendo vídeos para o nosso assinante do canal, o Ciro. O Ciro pediu alguns vídeos de ADF, TACAM e LSS e navegação do F-18 e do F-16. Estamos aqui com o F-18. Isso aqui é um complemento da primeira parte do vídeo, que é o ADF. Eu mostrei lá no mapa do Golfo Péssico e passei aqui para o mapa do Cáucas. Eu achei que aqui ia estar mais fácil, foi pior. Eu achei alguns ADF aqui de dar algumas bases aqui, mas a coisa ficou mais feia. Deixa eu carregar aqui para mostrar para vocês. Espera aí, só salvar aqui. Salva, CTRL S. Vai. É, isso mesmo. Difícil, hein? Só carregar a missão aqui. O Ciro, lá não tem muita informação não. Acredito que é só aquilo mesmo. Vamos esperar como é que fica a atualização dos manuals. Só estabilizar algumas coisas aqui. 30 graus, app, altitude, barométrica, 90. Beleza, só mostrar ali. É, essa aqui não. Essa aqui que eu achei o NBR dela. Aqui não mostra. Está vendo aqui no mapa a esquerda inferior? É NDB. Aqui tem duas medidas. É o KTS. Essa aqui não mostra. Mas, se você der um zoom aqui nessa antena, ó. 113,60. Está vendo o mouse aqui? Não aumenta muito o zoom não, senão perde ali, ó. 113,60. É para onde vamos colocar o ADF aqui. Espera aí, só ver como é que ele está ali. Beleza. E depois vamos tentar configurar o ADF para cá. Eu tentei e não deu certo. Não sei por quê. Vamos colocar Cobutelli. Eu acho que é Cobutelli o nome. Aqui, ó. NDB. É KT. 870. 870. Eu acredito que seja isso. 870 ou 490. Vou tentar os dois depois. Mas, primeiro, vamos fazer o... O que eu sei que deu certo aqui. Ainda mais aqui no mapa do Cálcas. Era para dar certo, mas não deu. Espera aí. Vamos carregar aqui. Beleza. Enquanto ele... Opa. A gente está ali para trás. Beleza. Vamos tirar a estreia daqui. Vamos desligar o mapa aqui. HSI. Nosso prônio de navegação. Raypoint. Vamos aumentar isso aqui para 80. Beleza. Aqui vamos diminuir esse rádio aqui. Põe a frequência lá mesmo. 11 e 36. 11 e 36. O ADF lá. Vamos colocar aqui para cima. Letra M. Aqui, no AM, você troca para FM. Beleza. Limpa essa frequência aqui. 11 e 36. Completa com zero. E dá Enter. Aqui o ADF aqui. Está vendo aqui no mouse? É só virar para lá agora. Virando. Vão virando. Vão virando. Vão virando. Vão virando. Vão virando. Ele só mostra a direção. Só. Mais nada. O resto eu vou ter de se virar. O manual não fala nada. Também. Mas eu acredito no seguinte. É. Espera aí. Só salvar isso aqui. Aqui nós temos um mapa de navegação. Você quer ver? Olha ele aqui. Aqui em cima não mostra o mapa não. Só aqui embaixo. Vamos dar um zoom aqui. Espera aí. Dá para ver aí? Você pode aumentar aqui. Nós estamos nessa direção aqui. Tem uma base lá na nossa frente. Sumiu. Vamos deixar com 80. 40. Vamos dar uma olhada lá no mapa F10. Mas vamos para cá. Olha o mouse aqui. Vem aqui. Nessa base aqui. Cutace. O NBR dela. Ou ADF para você. Né? É. 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 11. 11. 36. KT. Aí eu fiz um teste aqui. Com. Cabotelli. Aqui embaixo. Aqui. O KT dele. Do NDB. NDB dele. Que é o mesmo seu ADF. Parece que é 870. Só que depois ele não deixou salvar lá de novo. Espera aí. Aí estamos para... Deu para pegar aí, ô Ciro? Se você olhar no mapa aqui, ó. A próxima base aqui nessa direção aqui só pode ser ela. Quando você chegar lá em cima e a bolinha começar a girar em torno dela, significa que você está lá em cima da base. Ou do aeroporto, né? Mas, já vou falando. Não é todo o aeroporto, não é toda a base que tem essa configuração, não. Eu lembro de ter visto isso uma vez e achei isso não muito praticável aqui. Já que nem todas as bases. A maioria das vezes eu gosto de decolar e pausar de base militar e não de aeroporto civil. Só que o pessoal do DCS enche esses mapas de base. É de aeroporto civil e esquece das bases militares. Aí é complicado. Vamos dar uns 1 de 5. Aqui é um pouquinho para a direita. Um pouquinho para a direita. Olha lá, beleza. A princípio, a sua base ou aeroporto ADEP vai estar ali na frente. Estamos em uma distância de 10 aqui, ó. Espera aí, senão você não vê, né? 5, 160, 80, 40, aqui, ó. Esse pontinho azul aqui, ó. Ih, não dá mais que isso não, viu? Esse pontinho azul aqui no mouse, tá vendo? Aqui é a base, aqui. Seu ADF é essa aqui, é a única coisa próxima. Então, quando você chegar em cima e a bolinha começar a girar em torno dela, o que é que você já chegou? Que, na verdade, está bem aqui, ó. Ali, ali, ó. Visualmente. Se fosse a noite, dependendo da noite, as luzes estavam acessas, né? Dá para navegar com ADF, mas aqui é o negócio, eu prefiro o Tacan. A princípio, todas... A princípio, todas as bases militárias têm e, a princípio, os aeroportos civis têm ADF. Deu para pegar aí, Ciro? Eu acho que essa parte da ADF dá para ficar claro, né? E é naquele esqueminha. Leia o manual. Não tem jeito, parceiro. Não é fluente em inglês? Usa o Google. Traduza. Até melhor. Você vai aprendendo. Deixa eu ver aqui. A ele aqui, ó. Vou passar em cima daqui a pouco. Na verdade, já estou em cima, né? A ele aqui, ó. Um pouquinho para a direita, a bolinha girando, ó. Se você jogar mais para a direita, olha lá. Ela vai girar em torno dela. Então, aquele ali é o sinal que você está em cima. Já que não tem distância, olha lá. Em cima da antena. Olha lá, ele girando em torno dele mesmo, ó. Como no manual não tem nada, vamos ter de usar essa gambiarra aqui para saber que eu estou em cima, eu estou em cima da torre de ADF que você selecionou. Só dar uma pausa aqui. Deixa eu ver lá. F10. Deixa eu ver qual mais mapa que tem. Ah, é. Vou configurar o cabutela aqui, né? Vamos ver se dá para salvar. 870 ou 490. Sai da pausa. A princípio, desliga aqui. Aí, apagou. Vamos voltar lá para trás. Vamos ver se consegue colocar outra configuração ali. Vamos tentar a frequência 1 aqui. Ok. FM. Limpa. Qual que eu falei? 870? 870 ou 490? 870 primeiro. Vamos ver se dá a ENTER. Olha lá, não salva. 470. 490. Também não salva. Só conferir aquele ali. 490 animal. Trier. 490. 1, 2, 3. Olha lá, não salva. Vou colocar para baixo. 490. 490. Também não salva. 870, né? 870. 1, 2, 3. Também não salva. Vamos voltar para cima. Vamos colocar a letra M. Letra M. Não passa vergonha, não. Olha lá. Voltou para lá. Ele está configurado lá. Vamos limpar aqui. Desligar. Ligar. Olha lá. Está salvo lá que nem meleta, filho. Vamos colocar 870 aqui. 870? É, 870. Está difícil, hein? Vamos ver se ele salva aqui. Não salva. 490. Viu? Não salva. Não sei por quê. Então, Ciro, você vai ter de... Ou você vai ter de esperar o pessoal atualizar esse aqui, ou procurar nos manuals. Eu não achei nada no manual. Tanto no DCS, como no manual. Aquele guia rápido que a gente acha aí. Eu sei que ele salva uma... Espera aí. Que barulho enjoado, filho. Eu sei que ele salva uma vez. E olha lá. O som não some daqui, não. Tem isso também. Depois que você liga, só Jesus na causa. É isso aí, Ciro. Espero que tenha sido útil. É... Eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer ILSS. Como o pessoal gosta de falar. Na verdade, é ILS, né? ILS. Falou, Ciro? Guarda o próximo vídeo aí. Espero que essa parte aqui tenha ficado clara. Apesar de, para mim, não ter utilidade nenhuma. Eu prefiro tacar. Mas quem sabe quando eles atualizar essa coisa aqui. Valeu? Fui! Fui!